Música Começamos o Multiponto de hoje com uma frase de Eduardo Galeano. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Mudar o que somos, mudar o ambiente onde estamos, mudar inclusive o que haveremos de ser. Podemos dizer que foi desejo de mudança que motivou estudantes gaúchos a ocuparem escolas públicas durante os meses de maio e junho. Para compreender suas reivindicações, para entender esse fenômeno que já aconteceu em outros estados e para debater questões relacionadas à educação que dizem respeito a todos nós, o Multiponto de hoje conversa com estudantes, professores, representantes de órgãos públicos. Começamos o programa ouvindo representantes de algumas escolas de Porto Alegre, que explicam como esse movimento começou, como se organizou e principalmente o que defende. A gente vai desocupar, a gente vai ocupar a rua, a gente vai ocupar a seduca, a gente vai ocupar o que é nosso por direito. Nós íamos fazer a Assembleia para eleger a Comissão Eleitoral do Grêmio Estudantil, só que daí começaram a falar na página da Assembleia quando é que a gente vai ocupar, como a gente vai ocupar. Começou a surgir o assunto, criaram um grupo no WhatsApp e daí a gente se reuniu para debater com todo mundo quais seriam as nossas pautas de reivindicação, porque não é assim, não dá para ocupar por qualquer motivo. Teve um diálogo com a direção assim, ela liberou alguns espaços, ela liberou todos, ela liberou algumas chaves para a gente dormir, alguns colchonetes. Eu tinha liberado o refeitório ainda, a gente tinha uma cozinha pequena. E quando eu descobri que a escola em que eu estudei no ensino médio ocupou, decidi que eu tinha que ir lá. A gente viu uma escola muito organizada por eles, com a autonomia deles. No primeiro dia a gente definiu cinco comissões, como segurança, que é a galera que entra, como você de noite. Tem gente responsável pela alimentação, gente responsável pela limpeza, mas essas duas últimas variam, porque, enfim, cada um tem que limpar essa bagunça. Às vezes a gente se acorda um pouquinho mais tarde, mas geralmente sete e meia, oito horas, a gente prepara o café da manhã, daí a partir das nove e meia começam as atividades. A gente tem comissões, que é da comissão de atividade, que organiza nossas oficinas, nossos eventos. A gente tem a comunicação, cuida da nossa página, ocupa tudo julinho. Eu, como estudante universitário e estudante que dá educação, percebo quão importante é esse processo, que é a ponta de um iceberg muito grande da crise que a gente está tendo dentro da educação. O significado disso é uma parcela da juventude, a gente sabe que não são todos, que ocupam as escolas como um ato de indignação contra aquilo que eles entendem que é a usurpação do poder público, que deveria atender os direitos desses alunos, que ofereceram uma escola pública, de qualidade, laica, gratuita. Os estudantes optaram pelos seus caminhos, pelos seus critérios de luta, para que a sociedade venha a conhecer uma situação de precariedade que vinha se aprofundando. Obviamente existem instituições estudantis que estão auxiliando esses jovens, mas há uma grande maioria de jovens que estão participando das ocupações, não eram envolvidos com nenhum tipo de organização política ou mesmo de organização partidária. E tem sido muito estimulante para quem é professor ver que, ao contrário do que se diz que os jovens não querem estar na escola, não, tem muitos jovens que estão nas escolas e estão preocupados com o andamento da educação no Brasil. Foi um fenômeno novo que vem ocorrendo em todo o país e nós procuramos, no primeiro momento, reuni-los. Tivemos dificuldade em reuni-los porque é um movimento bastante heterogêneo, existem vários grupos. Tivemos uma reunião aqui na secretaria, nós procuramos também envolver aquelas instituições que fazem a defesa da criança e do adolescente, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Educação, porque o nosso pensamento sempre foi conciliar o direito de manifestação, que é um direito legítimo de reivindicar a pauta e muitas das questões trazidas pelos estudantes são justas, mas com o direito à educação, que aqueles também que quisessem ter aula, pudessem ter as aulas. A atuação da Defensoria foi bem mais nesse sentido de buscar esse diálogo entre ambas as partes, sempre preservando o direito de todos envolvidos nessa situação. Do que propriamente labutar, vamos dizer, nessa discussão que não é nossa. Na verdade, a discussão é do movimento, no sentido dos alunos que estão ocupando e que estão buscando as suas reivindicações, e do governo que também deve dar uma resposta a essas reivindicações, na medida em que ele é o titular, vamos dizer, dessas políticas. Esse movimento das ocupações que nós estamos assistindo agora em todo o Brasil, ele aparece a partir de um protagonismo juvenil e que tomam a iniciativa de fazer as ocupações a partir de pautas específicas de cada escola. A gente sempre defendeu que cada escola entregasse a sua pauta para o governo, justamente porque, às vezes, o problema de infraestrutura numa colégio é a água e na outra é o buraco no telhado. O que a gente acha que unifica é a falta de qualidade de estrutura. Os colégios precisam ter pequenas obras, pequenos reparos, que são inevitáveis de escola para escola. Hoje, o sinônimo da escola pública no Rio Grande do Sul é sucateamento. Hoje, se fosse fazer uma vistoria das escolas, eu tenho certeza que muitas escolas dessas que estão ocupadas seriam interditadas, por não ter, muitas vezes, extintores em validade. Tem escola que tem o teto caindo, telhado quebrado, tem corrimão que dá choque, a infraestrutura, falta laboratórios de informática, de química, de biologia, falta quadra de futebol para praticar esporte, não tem ginásia, então se chove já não tem educação física. A galera reclamando da própria merenda por, às vezes, comer todo dia, bolacha e suco. Se o estudante não está bem alimentado, não tem como prestar atenção na aula e ter uma boa aula. Falta professores, que esse é um dos principais problemas. Por exemplo, a escola Parobé. Faz mais de um ano que a escola Parobé não tem um professor de história. Nós estávamos sem professor, sim, sem professor de geografia do ensino médio do primeiro ano. Nós estávamos sem professor de geografia do EJA. Nós estávamos sem professor de ciências do ensino fundamental. Nós estávamos sem professor de quinto ano. Nós estamos sem monitor mais de oito anos, no turno da manhã e noite. Nós estamos precisando de um funcionário de limpeza no turno, sim, da tarde. Teve dias que os professores estavam atendendo três, quatro turmas ao mesmo tempo. Tinha muita coisa errada. O professor recebendo salário parcelado, da escola caindo aos pedaços. Também por segurança, porque a nossa escola está num lugar onde ela fica muito perto de lugares perigosos. Se nós temos aula de manhã, tarde e noite. A partir das seis horas está escuro aqui na frente. A gente estava com uma média de um assalto por dia. Além das questões da PL44, que fala sobre a privatização da escola. A PL190, 2015, é sobre a escola sem partido que não teria idealismos. Não poderia ser discutido gênero, não seria discutido religião, racismo. Não teria mais história na escola, porque não poderia falar mais sobre a Guerra Fia, a Idade das Trevas, da Idade Média. O Estado não quer ter o compromisso de cuidar da educação. Esse sucateamento é estratégico para ter desculpas, para poder privatizar o ensino. Nós somos contra a privatização do ensino. Ser público de qualidade e para todos. Que nem eu, eu quero trabalhar com a educação futuramente. E eu não quero que um fulano lá da empresa qualquer venha dizer o que eu vou dar na minha aula, entendeu? E a PL190 é uma PL que não faz o estudante pensar. Tem que ensinar sim sobre política. Nas próprias eleições desse ano, não vão saber em quem votar. Nós não podemos negar esse conhecimento para o estudante. O projeto de iniciativa parlamentar, de um parlamentar que apresentou, não foi apresentado pelo Executivo. Nós achamos que o ambiente escolar tem que propiciar, não só o ensino formal, mas que possa ser trazido outras disciplinas, outras matérias, possa ser formado, digamos, a cidadania, as pessoas possam, elas próprias, formarem a sua convicção sobre o respeito da vida, da sociedade. A gente também é contra essa política de representatividade. A gente quer ter voz e a gente quer participar das coisas, entendeu? Assim como houve uma série de ocupações em escolas públicas da rede estadual, aqui na URGS aconteceu um movimento similar no Colégio de Aplicação, que atende ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Conversamos com representantes de dois movimentos distintos, um a favor e outro contra a ocupação, e também com a diretora do colégio. Houve uma identificação muito grande pela luta secundarista e também por eu já estudar em escola estadual e agora estar estudando na federal e poder ver que os problemas são os mesmos. O Colégio de Aplicação, ele sai, ele não está dentro desse hall da escola pública, que foi ao longo do tempo sucateada, e eu entendo a motivação, da preocupação, ela vai ser sucateada. Porque a Aplicação já teve sim uma estrutura ótima, mas com o tempo está se depredando. Isso é uma coisa real que os dois grupos sabem, porque a Aplicação em si, como as escolas estaduais, como as escolas municipais, é porque elas não têm a atenção dos cargos administrativos. A Aplicação tem a atenção do reitor, a Aplicação é um setor da URGS, então ele tem muito mais recurso para recorrer. A nossa pauta é baseada em três itens básicos, que é alimentação, tônica merenda é bolacha maria e uma espécie de leite achocolatado, e também porque a gente não recebe o almoço, a gente paga o almoço no RU e por ser lei federal a gente teria que receber o almoço, por ficar em tempo integral na escola. Nós não conseguimos ter sucesso nas nossas licitações, porque dentro da URGS é a creche, o colégio de aplicação e os RUs que fazem as licitações para gêneros alimentícios. E a gente foi, então, numa parceria com o RU, eles foram nos fornecendo leite e bolacha, que era o que nós tínhamos até que a gente conseguisse destravar esse processo. Outra pauta é a infraestrutura, onde a nossa escola não é muito precária, mas tem problemas muito sérios, como fiação exposta, o nosso real refeitório funcionou por uns seis meses no máximo e agora tiveram que parar para botar para-raio. O nosso banheiro está há um ano parado, mais ou menos, e a obra só tem 28% da conclusão. Como nós temos alunos com algumas necessidades especiais, e isto é lei, tem que ter acessibilidade, rampas, houve uma denúncia no Ministério Público e os banheiros estão sendo reformados. Nessa reforma, o refeitório do colégio, uma das paredes está sendo reconstituída, porque teve que ter uma ampliação, porque foram uma série de problemas com o refeitório. Primeiro uma viga que estava com problema, aí teve uma reforma sanada. Depois tínhamos que botar um para-raio, foi colocado. Agora o problema está nessa questão da parede. É muito raro tu ver os policiais, os federais, fazendo ronda aqui, ou passando um carro da segurança, ou ali nas paradas, onde é de responsabilidade da URGS, tu ter. E aqui no colégio a gente só tem um único guarda. A partir do momento que for cercado, todos os setores do mato para as áreas da universidade, vai ser postos mais câmeras e vai ser postos mais seguranças. Em geral, o projeto Caminho Seguro, que é um projeto que o 9º Batalhão, o 19º Batalhão, ele faz guarda aqui, para que nós, estudantes, colégios de aplicação, possamos ficar tranquilos. A manifestação em si, de que eu não estou satisfeito, eu acho maravilhosa. Isso é um direito, é desenvolver a consciência da cidadania. E se eles estão ali para aprender, eles vão aprender também durante esse processo, porque não foi a maioria dos alunos. O que a gente pode fazer é reivindicar, sim, mas a gente não tem que prejudicar um grupo escolar inteiro, prejudicar pessoas de 12 anos que não têm, digamos, autorização para manifestar, não tem nem autorização para ocupar, por causa de uma minoria de um grupo. Teve bastante assembleias com os alunos, mas a decisão da ocupação mesmo foi interna entre um grupo de alunos, para não haver problema de pais virem e se meterem no meio do processo, tipo, nos barrando de ocupar, lutar pelos nossos direitos. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. Citamos a frase de Paulo Freire para lembrar que aprender é um exercício de alteridade, que a educação se dá através da interação entre as pessoas, e que o aprendizado é uma formação coletiva. Durante as ocupações, muitos modos de construção de conhecimentos foram vivenciados. Atividades como oficinas, palestras e aulas abertas trouxeram para as escolas pessoas que muitas vezes não costumam participar do ambiente escolar. Essas atividades também contribuíram para aproximar a universidade da educação básica, estreitando laços, compartilhando saberes e proporcionando formas diferentes de ensinar e de aprender. O protagonismo da sala de aula é compartilhado pelo docente e pelos educandos, e as ocupações têm mostrado isso, eles têm reivindicado para ser esse direito que muitas vezes não existe. A maneira como nós somos educados ainda no século XXI, de estarmos todos sentados numa sala de aula, um de frente para o outro em classe separada, sentando decorar e memorizar um conteúdo no quadro, essa maneira não nos agrada. Na verdade tem aula, só que são atividades que a gente propõe, que nem muitas pessoas da URGS vêm nos procurar e a gente faz várias atividades, a gente faz mais dinâmicas, conversas, todas as pessoas participam. Vêm bastante alunos de tarde que têm receio de vir para a ocupação. Apresentam as coisas novas que não tem no cotidiano da escola normal. A gente tem sobre política, que a gente aprendeu bastante sobre a PL, de grafite, de teatro. Oficina de música também, pais que vieram para as oficinas, porque daí o pessoal vem e sabe, tem gente que não conhece, tem gente que acha que a gente só está ocupando porque a gente não tem nada melhor para fazer. Mas não é verdade, daí as pessoas vêm e acabam sabendo o verdadeiro porquê do que a gente está ocupando. Nós já tivemos oficinas sobre ditadura militar, a dívida do Estado, já tivemos o pessoal do posto de saúde vindo aqui conversar com nós também, que deu essa palestra sobre sexualidade. Eu quero fazer história. E nas duas oficinas de história eu aprendi muito mais do que eu aprendi ao longo de toda a minha vida escolar. Nos encanta, sabe, ver como o conteúdo pode ser dado de uma maneira tão diferente, não daquela maneira autoritária como ele é dado normalmente. A impressão foi extremamente positiva, porque diferente de todos os métodos tradicionais de aula, eles estavam lá por causa do interesse deles. Foram participar da aula quem queria e não porque era obrigado, porque tinha uma carga horária a cumprir. Eles agendaram o horário que eles gostariam de ter. Uma questão interessante é que nós temos visto um engajamento de estudantes dos diversos cursos de licenciatura para, enfim, ajudar, se oferecer, doar aulas, né, como o pessoal costuma dizer. Mas não só da licenciatura. Eu tenho visto estudantes da área de comunicação, do campo das artes, da arquitetura, de diversos campos do conhecimento visitando essas escolas e tentando contribuir de alguma maneira. A maioria das pessoas que vêm aqui, eles ficam encantados, porque, tipo, eu tenho 15 anos, a maioria dos meus colegas também ficam pensando, pô, mas quando eu tinha 15, 16 anos, eu nem pensava nisso, eu pensava em jogar bola, sabe, não estava nem aí. Essa troca com a universidade, eu acho que revigora a todos, entende? Quer dizer, a universidade que se sente desafiada, né, e os estudantes e os professores também das escolas médias, que têm um contato com uma academia que muitas vezes está longe dele e que eles acham que é inacessível. Quer dizer, eles veem que, bom, a gente é de carne e osso como eles, tem sentimentos que são muito parecidos, tem angústias que são muito parecidas e que essa troca é muito boa. Porque todos nós somos estudantes e tem um contato com o pessoal de faculdade, ensino superior, já me dá uma ideia de o que eu posso vir a fazer depois que eu terminar o ensino médio. Eles construíram saídas, soluções, formas de intervir na realidade, que são matrizes de formas de pensar, de interpretar a realidade, de lidar com ela, de soluções imaginadas que outros jovens não têm. E é uma pena que os nossos colegas que clamam tanto por aulas não estejam vindo, porque eles podem entrar. A escola está aberta à comunidade, qualquer um que quiser entrar pode entrar e participar dessa oficina. Se isso é legítimo, sim. Toda vez que eu estou reivindicando e buscando direitos que me são afeitos e estão estabelecidos pela Constituição, como a educação é, não há que se dizer que não seja legítimo. Embora também não seja legítimo a demanda dos demais que pleiteavam por ter aula. Isso é muito difícil no direito em si, quando eu estou falando, por exemplo, do choque de dois direitos fundamentais. E o direito sempre procura resolver, e é por isso que ele tem um princípio, que às vezes é meio guarda-chuva, que se chama o princípio da proporcionalidade, que é de colocar na balança esses direitos para tentar minimamente preservar que ambos sejam mantidos e não um violado em detrimento do outro. O que se procurava sempre era tentar com que se harmonizasse e que se escutasse o discurso de ambas as partes. Nós deixamos os professores da aula, quem quisesse participar da ocupação, participava da ocupação. Porque no momento que nós trancamos um professor de aula, nós estamos descumprindo sim com uma coisa que nós estamos lutando pelo direito de ir e vir. Há que se respeitar o direito de manifestação, mas há que se respeitar outros direitos também. Nós acreditamos que as ocupações, elas são legítimas, mas elas devem respeitar o direito dos outros também. Aqueles que pensam de maneira diferente, acho que num regime democrático, os vários pensamentos têm que se expressar. Se as aulas continuassem, quem estava ocupando era tipo agora, a gente está conversando aqui, mas eles estariam tendo prova de matemática lá em cima. A maneira como os alunos que pegariam essa luta, sairiam prejudicados por eles estarem lutando, por não só pelos nossos, mas sim como de todos, dos nossos professores, dos nossos colegas, que não querem ocupar com a gente, dos funcionários, do sistema educacional como um todo, nós debatemos e não tem aula durante a ocupação. Deus que livre vocês de decorar sem entender, nomes, datas, fatos. Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos prontos, medíocremente embalados, nos livros didáticos descartáveis. Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo, repetindo, repetindo. Assim como o poeta Carlos Drummond de Andrade deseja uma formação dinâmica e uma educação transformadora, também as ocupações das escolas públicas querem mudanças. Mudanças que envolvem novas relações de aprendizagem, novos métodos de ensino, garantias sólidas do indiscutível direito a uma educação pública e de qualidade. Além de aproximar instituições, de mobilizar suas comunidades escolares, de integrar os estudantes da educação básica e do ensino superior. As ocupações também permitiram um novo entendimento do que são os espaços públicos. Mesmo encerradas as ocupações, as principais discussões por elas levantadas precisam seguir sendo feitas. Dentre elas, a necessidade de uma educação transformadora e o exercício constante de cidadania. E quando a gente foi percebendo, foi crescendo, crescendo, porque acho que todo mundo começou a perceber o que estava acontecendo na educação. Todas as escolas começaram a se comunicar entre si. Para decidir as coisas, a gente quer decidir sempre em conjunto, sabe? Não é uma escola estar à frente da outra. Infelizmente não dá para todas as pessoas, mas a gente pega no mínimo dois, três representantes de cada escola e conversa tudo o que a gente está achando que tem que melhorar, o que a gente vai fazer. Até algumas escolas pediram ajuda para nós, outras escolas, para como ocupar. Isso foi bastante importante para começar a nos unificar. Nos atos foi bom porque o pessoal estava mais calmo, então a gente conseguiu conversar e se divertir fazendo uma coisa importante. Se a galera está ocupando a escola, dormindo no frio, já dá para pensar, a galera prefere dormir em casa ou na escola onde é mais frio, onde passa frio e necessidades. A gente não fez a ocupação por nós também, mas por os outros alunos que não estão aqui e pelos outros alunos que vinham a chegar depois de nós. Eu acho que vão acontecer mais protestos e mais atos, até para mostrar assim, olha, nós estamos aqui, nós estamos ocupando uma escola, nós queremos ser ouvidos. Promessa eleitoral não é com a gente, sabe? Nós sabemos como as promessas são, porque é a ação que está acontecendo. Nosso auditório está interditado porque o teto caiu na nossa cabeça. O banheiro feminino só não está interditado porque é o único que funciona na escola. O que vocês vão fazer? Nós não queremos saber. Ah, sim, nós vamos colocar dinheiro na conta. Não é assim que funciona. Não adianta nada seguir as aulas e o ensino ficar a mesma coisa. Não adianta ter aula e não ter qualidade. Então é melhor que a galera faça esse movimento e tenha algum tipo de resultado para que melhore o seu ensino e a sua educação. Se eu estudar a educação do jeito que está, daqui a pouco não vai valer a pena nem a galera ir para o colégio, gastar a passagem, porque chegar no colégio tem um período. Nós somos a sexta economia do mundo, já fomos a quinta recentemente. E se a gente não encarar com seriedade a importância do ensino público de qualidade, nós nunca seremos uma nação decente. E agora acho que nós temos que tirar de todo esse movimento que aconteceu, nós temos que tirar coisas positivas. Acho que nós temos que avançar, chamar toda a sociedade para a preocupação com a educação, que é uma área fundamental, que diz respeito ao desenvolvimento do país. Então acho que até é necessário que se faça um pacto pela melhoria da qualidade da educação. Isso vai ficar para a história. Não se sabe exatamente dos dobramentos, dos resultados que nós teremos, mas isso estará marcado. Todos nós lá que décadas atrás lutamos contra a ditadura, não raro tivemos também que procurar formas alternativas de luta e de resistência e, portanto, de construção democrática. O resultado daquelas lutas redundaram na Constituição de 88, que, dentre outras coisas, afirmou a radicalidade democrática e, dentre outros, tantos direitos sociais, o direito à educação. Então é isso que está se procurando fazer, da efetividade à Constituição. Muitas vezes movimentos, eles supostamente trazem perdas imediatas, mas me parece que também nós não podemos mais ser coniventes com o estado em que as escolas públicas se encontram hoje no nosso país. E fazer essa discussão, seja por meio das ocupações ou de qualquer outro movimento, é mais do que legítimo. A gente está aprendendo a cuidar da escola como se fosse nossa casa, porque sempre tem esse discurso dos professores. Ah, você tem que cuidar aqui como se fosse sua casa. Agora que a gente dorme aqui, que a gente está vivendo 24 horas, basicamente, aqui, dá para ver que realmente isso está se tornando a nossa casa. Então a gente nunca percebeu com os olhos que a gente tem agora. Então é aqui o espaço público, não é só a instituição escola com o espaço público. A sensação de pertencimento, porque eles vão ocupar esse espaço como uma manifestação de repúdio às políticas governamentais, ou a inobservância delas, melhor dizendo, e vão passar a se apropriar desse espaço e despertar o sentimento de pertencimento, o senso de responsabilidade, de coleguismo, de trabalho coletivo, o centro de organização que eles tiveram, não é? E, sobretudo, uma ocupação desse espaço público de forma democrática. Como teve colegas que foram mandados para a rua pela sua mãe, porque ela tinha dito para esse colega que ele não sabia o que ele queria. E depois que viu a entrevista que o meu colega deu para uma emissora, que foi bonito de ver as palavras que ele usou, ela na mesma hora ligou para ele. pedindo para voltar. Nós podemos ter um pouco de comida, mas nós, colegas, temos o mínimo do respeito de guardar um pouco para os nossos colegas. Eu tinha colegas que eu não gostava, que eu não olhava na cara. Mas, agora, nós se damos bem. Muitos deles trabalham o dia inteiro e vão lá e dormem e ficam 24 horas se revezando para poder ter a ocupação de uma forma muito estruturada. E as causas deles são muito nobres, eles querem melhores condições para a educação. Eles me deram uma aula de altruísmo. O quanto eles estavam cientes da importância deles de estar fazendo aquele ato, da importância histórica daquilo para poder promover uma mudança. Nós precisamos esperar um governador editar uma lei em favor da educação. Eles estão chamando para si o seu protagonismo histórico. Os próprios estudantes falam isso e eles têm completa noção de que isso é para o futuro da educação do país. De que se a gente não questiona agora esse modelo, a gente vai ter um futuro com uma educação completamente precarizada, mais precarizada do que ela já é. Isso não vai mudar hoje e nem amanhã. A gente precisa ter voz e lutar pelos nossos objetivos desde hoje. Para uma escola melhor, para uma educação melhor, dizer não para o Santoro e privatizar a escola, nós somos um tempo para o nosso direito. Santoro é culpa sua! Alunos, na rua! Santoro é culpa sua! Alunos, na rua! Santoro é culpa sua! Alunos, na rua! Santoro é culpa sua! Tchau, tchau, tchau!